Atravessei os sete mares em todos os lugares Por onde andei você nos dava a vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora de você sorrir Atravessei os sete mares em todos os lugares Por onde andei você nos dava a vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora de você sorrir Chega, nego, 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 para mim Chega, nego, 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 te chamo para mim Tudo que me dá o seguro é assim Chega, nego, 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 e vem para mim Atravessei os sete mares em todos os lugares Por onde andei você nos dava vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje eu deixo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito agora nem você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 deixa amigo para mim Tudo que me dá cego é assim Chega, nego, 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 vem para mim